São 7 horas e 6 minutos, mais uma vez digo que é muito bom ter você aqui na nossa companhia para que a gente possa dividir com você as primeiras notícias, o que é destaque nesta quinta-feira no Agronegócio Nacional. E a gente já começa essa edição dando aquele tradicional pulinho até Brasília, saber o que é destaque na nossa capital federal, porque autoridades agrícolas da Índia, China, África do Sul e Rússia, que com o Brasil formou o BRICS, visitaram ontem em Brasília a sede da Embrapa para conhecer a pesquisa nacional na agricultura. Vamos saber mais detalhes sobre essa e outras notícias com o Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Segue o encontro dos representantes do BRICS, os países que compram o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Eu vou conversar com o embaixador Orlando Ribeiro, que é secretário de Relações Internacionais e Comércio Internacional do Ministério da Agricultura, para falar para a gente da importância dessa visita aqui no Brasil, na medida em que essa cooperação multilateral e bilateral tem sido muito comum nos dias de hoje, Orlando. Olha, essa é uma reunião muito importante. Nós estamos, na verdade, preparando os documentos para a reunião principal, que será entre os ministros da agricultura do BRICS, nos dias 24 e 25 de setembro. A ideia é que o documento foque, sobretudo, em temas de inovação e cooperação. Como você sabe, o BRICS reúne países que são importadores de alimento e países que são exportadores de alimento, o mais importante deles é o Brasil. Aliás, no grupo nós temos o nosso maior parceiro, que é a China. Então é sempre muito importante a gente poder reunir as altas autoridades desses países para discutir, inclusive, temas bilaterais. Na medida em que o Mercosul abre contato maior agora com esse fechamento do acordo com a União Europeia, esse encontro com o BRICS também é um fortalecimento de um outro bloco? Seria, assim, um plano B à União Europeia, uma vez que vai demorar um pouco, Orlando? Não, o BRICS não tem essa vertente comercial. O que a gente faz é aproveitar o encontro para resolver questões bilaterais. Mas não há uma ideia de fazer um acordo do Mercosul-BRICS. Entendi. Então, quando a gente vê que autoridades da China, que a gente é o maior importador nosso de soja, carne, que vem aqui nos visitar, há a possibilidade de aumentar esse comércio? É que se pode aumentar ainda mais? Se pode e a ideia é sempre essa. É a gente aproveitar esses encontros para habilitar novos estabelecimentos exportadores de proteínas, animais, abrir para produtos vegetais, frutas. Temos um mercado muito grande ainda para crescer. Fala a respeito das habilitações de novas plantas de frigoríficos. Como é que está essa negociação com a China? 24 estavam lá em negociação. Está adiantado ou não? Nós continuamos em contato direto com as autoridades chinesas e o processo está caminhando bem. Mas isso não pode adiantar nada ainda? Não, não há muito o que adiantar. O processo tem o seu ritmo. A gente espera, sim, a gente pelo menos tem a expectativa de que haja uma ampliação de estabelecimentos brasileiros. A ministra Tereza Cristina tem feito contatos quase semanais com as autoridades chinesas e o trabalho, enfim, a gente espera que renda bons frutos num breve prazo. Como você sabe, a ministra tem previsto uma visita à China em agosto. Então a gente espera que, nesse momento, até lá, nós tenhamos boas notícias. Muito obrigado, Orlando. Embaixador que trabalha no Ministério da Agricultura. Lembrando que no Norte Fluminense e também em Minas Gerais, daqui a três dias, acontece um encontro nacional de produtores de hortifruti grangeiros e também produtores de café. É importante porque ele é monitorado pela Embrapa e também pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. E o mercado do boi gordo fechou ontem que um pouco o volume de negociações. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 17 de julho, o cenário geral foi de poucos negócios concretizados. Nos patamares atuais de preços, os pecuaristas ficam mais resistentes para entregar a boiada. Ao mesmo tempo, os frigoríficos estão segurando as compras, pois projetam uma melhor oferta de gado de confinamento em curto prazo. Além disso, o enfraquecimento da demanda por carne bovina, que tipicamente ocorre na segunda quinzena do mês, não cria uma necessidade imediata de alongamento das escalas. Diante desse cenário, o mercado trava. Apesar da referência ficar estável na comparação com o fechamento do dia anterior, ainda há manutenção de pressão de baixa para os bois com mais de quatro dentes. Por fim, o que balizará o mercado e definirá a evolução das escalas nos próximos dias é a duração do intervalo entre o fim da oferta de gado de pasto e o início de uma maior oferta de gado de coxo. Vamos dar aquele tradicional giro falando de cotação do boi gordo pelas principais praças do país. Lembrando, são apurações da Escó de Consultoria, com preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E a gente começa trazendo para você os preços mínimos da região sudeste, já entrando aí na sua tela o mapinha da região sudeste, que apresentou queda de R$ 1,00 no Rio de Janeiro. Vamos agora para a região sul. Região sul já na sua tela, preços em estabilidade por lá. Não houve alterações. Vamos agora para a região centro-oeste, que apresentou queda de R$ 0,50 em Goiânia e queda também de R$ 1,00 no sul de Goiás. Ainda falando de centro-oeste, mas com destaque para Mato Grosso, preços também com estabilidade, sem alterações nessa região. Vamos agora para o nordeste. No nordeste, aí sim, houve uma movimentação alta de R$ 1,00 no oeste da Bahia. E a gente encerra o nosso giro pela região norte, que também apresentou uma leve movimentação alta apenas de R$ 0,50 em Paragominas, no Pará. Cotações do Bezerro. Ofelicimento SEVA. Juntos além da saúde animal. Vamos ver agora como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem. A apuração também da Scott Consultoria. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segundo o balanço do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Os números mantêm o município como o maior exportador do estado e o colocam como o vigésimo maior vendedor externo do Brasil De janeiro a junho, os 30 exportadores de Sorriso arrecadaram 1 bilhão de dólares e superaram em 400 milhões o valor comercializado no mesmo período de 2018 As importações cresceram em ritmo semelhante, crescendo 61%, atingindo 124 milhões de dólares O saldo da balança comercial é de 898 milhões de dólares A soja faz jus à fama de maior produtor nacional e também ao produto de exportação dominante em Sorriso com 75% das vendas O milho representa 24% das comercializações e o restante que não chega a 1% é com a carne e o algodão A China aumentou as compras em 63% e sozinha representa 50% do mercado externo do município, muito à frente do Irã Segundo o mercado com 5,9% de participação, Taiwan com 4,9%, Espanha 4,1% e Alemanha 3,6% aparecem na sequência As importações são quase na totalidade de adubos e fertilizantes para o cultivo agrícola e vem a maior parte do Canadá, Estados Unidos e Rússia De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco Bom, então, bom, posse ontem em solenidade no Palácio do Planalto, o novo presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social Gustavo Montesano foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro Vamos saber mais informações com o Saulo Lopes Gustavo Montesano é economista e engenheiro e foi escolhido pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o BNDES Em lugar de Joaquim Levy, com quem o presidente havia se desentendido porque Joaquim Levy se recusou a demitir um funcionário Gustavo Montesano tem experiência no mercado financeiro de 17 anos e as prioridades dele, a partir de agora, à frente do BNDES Serão o saneamento fiscal dos municípios e também dos estados e as privatizações Lembrando que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social disponibilizou para o pano safra 2019-2020, R$ 23 bilhões De Brasília, Saulo Lopes Os resultados das exportações de aves no Brasil no primeiro semestre não deixam dúvidas O apetite chinês ficou ainda maior O volume de compras do país asiático, no caso do frango, quase 23% superior a igual período de 2018 Na semana passada, o governo chinês anunciou a habilitação de 12 novas plantas frigoríficas brasileiras Para exportação de carne de aves e de suínos ao país Foram habilitados 9 frigoríficos de aves e 3 de suínos localizados aqui no Rio Grande do Sul Em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais Três unidades de aves e uma de suínos vão receber já nesta sexta-feira uma vistoria virtual das autoridades sanitárias chinesas Nesse processo que busca habilitar novas unidades frigoríficas no processo de exportação para o país asiático O volume de compras de frango cresceu 22,6% em relação ao mesmo período do ano passado E as exportações de carne suína, in natura e processada, totalizou 63,6 mil toneladas em junho O que corresponde a um crescimento de 81% em comparação com o igual mês de 2018 Além do desempenho chinês, outros destinos também tiveram participação positiva É o caso da União Europeia, que ampliou em 21% a quantidade de frango comprada do Brasil no primeiro semestre Com o acordo firmado pelo Bloco com o Mercosul, após 20 anos de negociação, as projeções para o futuro ficam ainda mais otimistas Outro destaque veio dos Emirados Árabes, que elevaram suas compras em 35,7% Nesse caso, a elevação reflete base de comparação e redirecionamento de parte das cargas que iam para a Arábia Saudita De janeiro a junho, o Brasil embarcou 2,4 milhões de toneladas de frango, elevação de 11,4% Em receita, a alta foi de 14,9% Só em junho, o avanço foi de 64% em quantidade e de 76,6% no faturamento, comparando com 2018 No dia 4 de agosto, às 2 horas da tarde, pelo Canal do Boi, o melhor da genética entra em campo No 30º leilão de touros do Grupo Terra Grande Oferta de 500 touros direto de Paraíso dos Tocantins Vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido lá na propriedade Fortalecer um segmento que impulsiona um país Transformar animais comuns em produtos de valor agregado Tornar um negócio lucrativo através de decisões assertivas Sua fazenda é uma empresa É preciso ter responsabilidade em cada hectare E a média das fazendas muitas vezes entrega resultados Não são aquilo que a gente quer Mas por outro lado, uma parcela das fazendas entrega resultados maravilhosos Como 1,7% ao mês, uma margem de espera de 0,5% Um resultado por hectare próximo ou até superior a mil reais por hectare No Grupo Terra Grande, a eficiência e produtividade dos animais é rigorosamente controlada Só permanecem no rebanho machos e fêmeas de alto desempenho Um trabalho de melhoramento genético com olhar atento aos anseios das novas gerações É preciso produzir mais em menor tempo e área Desmamar um bezerro pesado e ter força genética para que ele seja precoce Na produção e reprodução Ser um dos maiores provedores de genética melore no Brasil exige responsabilidade E nós temos a honra de disponibilizar para o mercado Somente animais avaliados e provados por sua eficiência em diversos sistemas de produção Bom, é hora do nosso primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Bom Dia Produtor É hora de abrir a janela de comunicação Para que você participe com a gente aqui também pelo WhatsApp 99863001, prefixo 67 Para você interagir com a gente, mandar a sua mensagem Receber o nosso bom dia, o nosso carinho E também, de repente, sugerir algum assunto que você gostaria de ver abordado aqui no Bom Dia Produtor Esses dias até nos encaminharam em um e-mail uma mensagem Dizendo que gostaria de ver alguns tipos de silagem Melhorando a produtividade na produção leiteira Já está sendo providenciado, tá? Então encaminhe você também a sua sugestão Lembrando que a gente está ao vivo também pelo Facebook No canal do Boi, na página do canal do Boi E também pelo nosso portal www.sba1.com Bom, no próximo bloco nós vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais Você vai saber detalhes sobre a 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador Que está sendo realizada até o próximo dia 27 Eu vou para o intervalo e deixo você com imagens ao vivo agora Do nosso drone que está sendo gerado lá de Belo Horizonte Você está vendo aí as imagens ao vivo do nosso piloto Tércio E daqui a pouco a gente vai trazer informações para você Hoje tem inclusive participações ao vivo lá do Parque da Cameleira Trazendo aí todas as informações sobre a 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador Eu volto já! São 7 horas e 23 minutos, já estamos de volta E como já adiantei antes do intervalo A Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador A ABCC-MM Realiza no Parque da Cameleira em Belo Horizonte A 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador A exposição comemora os 70 anos da entidade E reúne criadores e investidores de todo o país Cerca de 1.800 animais estão participando da feira Que segue até o próximo dia 27 E quem esteve acompanhando todo esse evento E vai trazer informações para a gente de lá É o José Cunha Daqui a pouco ele participa inclusive ao vivo Mas vamos saber o que ele já vai adiantar para a gente Estamos aqui em Belo Horizonte Acompanhando a 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador Aqui ao meu lado eu tenho o Guto Mota Da Mota Ietipari Ele é parceiro nosso, amigo nosso De longa data no canal do Boi Guto você tem uma história aqui com o Mangalarga Marchador né Pois é Nós estamos na 38ª Nacional do Mangalarga Marchador A maior exposição da América Latina de uma raça só Estão sendo julgados aqui Há só os julgados 1.677 animais Tem quase 2 mil animais no parque Contando leilão, demonstrações, vitrines, etc E a minha história se confunde no Mangalarga Marchador e com a própria Nacional Eu tenho 37 anos de idade São 30 anos de criação de cavalo Iniciado pelo meu pai Venho à Nacional A esse palco aqui Que é o palco do momento do Mangalarga Marchador Desde 1997 Não lembro Períodos na minha vida Que não sejam com a presença do Mangalarga Marchador Dos cavalos Ou hoje profissionalmente através da Mota Ietipari Ou na própria criação de cavalo Por meio do meu Aras, o Aras do Caan Agora é isso que eu ia falar Sobre o Aras do Caan Você tem uma história ali De seleção de animais Como que você faz essa seleção genética dos animais? Nós temos uma base da tropa Fazemos o nosso direcionamento de acordo com o padrão da raça Vamos focando em cruzamentos Para que esses cruzamentos reflitam em bons animais Que é o que aconteceu este ano Com o nosso garanhão-chefe Que é o imperador da ilha Fez o primeiro filho campeão nacional Potro jovem Um potro novo Que é a sociedade do Aras do Caan E do Aras Aurora O vetor do Minato Acabou de ser campeão nacional aqui hoje De manhã Uma felicidade extraordinária Mas o melhoramento genético é isso É o cruzamento dos animais Procurando bons animais de marcha Bons animais de morfologia Fieis ao padrão da raça Para conseguir cada vez mais animais superiores Para depois fornecer essa genética Para os próprios criadores Ou para os usuários de cavalo Mangalarga e marchador Agora, Augusto Mangalarga e marchador Cada animal tem uma característica muito específica Tem a sua particularidade Como que é essa questão da característica de animal por animal? Bom, como eu falei A gente segue um padrão racial Mas obviamente é uma raça muito heterogênea Que ela está baseada num padrão morfológico Que é o ideal que a gente busca E a principal característica da raça Que é a marcha São animais bons de cômodo Bons de marcha Mas não distantes Uma coisa muito importante é a funcionalidade São bons animais Para trabalhar com gado Trabalhar em fazenda Animais ágeis Rápidos Que a gente seleciona com esse objetivo A cela, a montaria Agora, aqui para esse ano Para essa edição Mais de 1.600 animais aí no plantel Qual que é a expectativa? Como que você vê essa edição 2019 da exposição? Olha, ano passado Vocês tiveram a oportunidade de vir aqui a primeira vez E verificar a grandiosidade do evento O SBA esteve aqui muito bem representado Foi parceiro nosso no stand No stand da MotoGepar Que é uma característica que a gente monta aqui Da nossa empresa Que presta assessoria para as fazendas A Nacional do ano passado bateu recordes Foi de público De presença de animais De infraestrutura E vocês vão poder olhar nos próximos dias Chegar no ápice é difícil Manter o ápice Quase impossível Superar o ápice É o grande desafio Esse ano A Nacional bateu recordes do ano passado Em animais Público Qualidade de tropa Estrutura física Se vocês deram uma olhada Ao redor do parque Os stands Os criadores investindo Hoje é quarta-feira Segundo dia do Nacional Já lotada É um evento que para Belo Horizonte Para Belo Horizonte Então aí se confunde A exposição A parte comercial Os terceirizados A cidade É montada aqui dentro do parque da Gameleira Você não precisa sair daqui para nada Não sei para dormir Porque não tem espaço para montar o hotel Mas a 38ª Nacional do Mangalama Xadô Muito bem presidida Pela nossa diretoria Da Associação Brasileira Pelo presidente Daniel Borja Batendo recordes Atrás de recordes É uma raça que tem uma expressão extraordinária Vendas Público Número de associados É muito orgulho estar nesse meio Tá certo, Guto Lembrando Que a 38ª Nacional Do Cavalo Mangalarga Marchador Acontece aqui em Belo Horizonte Começou ontem Dia 16 E vai até o dia 27 De julho Guto, obrigado Pela sua participação aqui com a gente Obrigado Obrigado Canal do Boio A OSB A AgroCanal Obrigado vocês Que vocês possam desfrutar Dessa maravilha Que é o Mangalama Xadô Dessa potência Que é a nossa equinocultura Do que a gente gera Para o Brasil De termos de emprego direto Indireto Isso tudo está refletido Aqui na Nacional Que vocês vão poder acompanhar Nos próximos dias Com a competente equipe do SBA Muito obrigado a vocês Tá certo, Guto De Belo Horizonte Minas Gerais José Cunha Tá aí as primeiras informações Dessa grande feira do cavalo Daqui a pouco O Zé vai participar ao vivo Trazendo o que é destaque No dia de lá pra gente Bom, eu trago agora Uma oportunidade de negócio Pra você É o leilão judicial Das massas falidas Floral Cuigã Que coloca à sua disposição Uma osina de cana-de-açúcar Com grande potencial De produção E terras muito férteis E produtivas Lá no interior do estado De São Paulo Veja os detalhes Na reportagem Do Gustavo D'Ângelo Através do leilão judicial Das massas falidas Floral Cuigã Administradas pelo Dr. Gustavo Sauer E pela Dra. Lívia Gavioli Da Sauer Arruda Pinto Advogados Você terá a oportunidade De fazer um investimento seguro Num dos setores Que mais se desenvolve No país O sucro alcooleiro Trata-se de um patrimônio Capaz de gerar Muita lucratividade Que inclui uma usina Com todo o seu aparato De produção E de fácil reativação E mais 22 propriedades Ao seu redor Somando em torno De 3 mil hectares De terras produtivas E preparadas Para o plantio De cana-de-açúcar Aquele investidor Que vier e fizer a aquisição Ele vai ter a certeza De que vai comprar Um patrimônio Livre Não tem que se preocupar Com dívida trabalhista Com créditos fiscais Nada disso vai acompanhar Ele vai ter a certeza De que vai comprar Um patrimônio Que ele vai poder gerir Dali para frente Sem essas preocupações A usina Floral Que está situada Na fazenda Tucuruvi Município de Flórida Paulista Que fica a pouco mais De 600 quilômetros De São Paulo capital Contando com uma localização Estratégica e privilegiada Para o escoamento Da produção Com 100% De seu trajeto Pavimentado Tem capacidade De 18 mil toneladas Por dia Chegando a 2 milhões E 500 mil toneladas Por ano Números que a tornam Uma grande potência E a segunda maior usina Da região Onde pode chegar A produzir Em torno de 540 mil litros De etanol diários E 16 mil sacas De 50 quilos De açúcar Por dia A indústria A indústria ainda Possui uma fábrica De levedura Com capacidade De 20 toneladas Por dia Então é muito importante Que haja Essa alienação E que haja interesse De muitos investidores Em virem Em analisar As propostas Que vão ser feitas Principalmente Na aquisição Da unidade Das terras Para poder continuar Dando um trabalho Uma sequência A esse trabalho Com o empenho De toda a equipe Responsável Pela gestão Dos ativos Da massa falida O leilão acontece Em três etapas A primeira praça Se encerra No dia 5 de agosto Às 14 horas Por 63 milhões 587 mil 686 reais E 64 centavos Ou seja 60% do valor De avaliação Que é de 105 milhões E 900 mil reais Caso os lances Não atinjam O valor Ocorrerá Um segundo leilão Por mais uma hora Com mais 10% De desconto Por 52 milhões 989 mil 738 reais E 87 centavos Não havendo negócios Serão aceitos Os lances A partir de 50% Do valor De avaliação Podendo o leiloeiro Desmembrar os bens Finalizando o remate No dia 6 de agosto Às 15 horas Vale lembrar Que o valor Poderá ser pago De forma parcelada Ficou interessado E quer mais informações? Então é só acessar O endereço eletrônico Que aparece aí Na sua tela Tesaleilões.com.br Ou pelo telefone 99839 9041 Bom, e é hora Da gente fazer Aquela tradicional Viagem virtual Que a gente faz Todos os dias Para trazer oportunidades De bom negócio Para você Que está ligado Aqui na programação Do Bom Dia Produtor E hoje é quinta-feira Domingo está chegando Tem leilão Importantíssimo Lá na Ricardo Nicolau Lelões Então nós vamos Dar um pulinho Até Sinop agora Vamos conversar Com meu amigo Arnaldo Campos Que vai trazer Mais informações Para a gente Sobre este importante Evento, né Arnaldo? Pelo jeito você está Tranquilo, sossegado As coisas devem Estar bem encaminhadas Por aí É só chegar o momento E comemorar os resultados Bom dia É isso aí Adriano Muito bom dia Bom dia a você Bom dia aos amigos De casa Muito tranquilo A equipe Ricardo Nicolau Sempre muito organizada Então as visitas Estão acontecendo Catálogos estão prontos Os touros estão filmados Editados Tudo certinho Tudo organizado A equipe que organiza O evento Organiza a parte estrutural Do evento Também já está Em Nova Canaã do Norte Então assim Tudo redondo Tudo certinho É só chegar a hora mesmo Para colher os frutos Desse grande leilão E que oportunidade Viu Adriano Que oportunidade Comprar reprodutores Do Nelore Vama De Wilson Martinelli Criatório de mais de 40 anos de seleção Que começou com a base PO Se eu olhar hoje O pedigree do gado dele Vai lá numa base POI Os tataravós Então assim Um criatório extraordinário Em 30 parcelas Com frete facilitado Uma torama de acasalamento Super bem dirigidos Pensados Estruturados Então assim É um gadão O gado do Wilson Martinelli Traz para mim O lote 3 Vou mostrar um touro mocho Agora De mais de 800 quilos Um touro mocho Que impressiona Um filho do Vêncio O Vêncio É um dos touros mochos Mais usados Nos últimos anos Está aí Olha a carcaça Desse garrote Olha a carcaça Desse garrote Até estou recebendo Aqui no estúdio Agora de manhã Nosso comandante Emílio Carlos Mancuso Sogro do Ricardo Nicolau Está acompanhando aí Está olhando e sorrindo Meu Deus do céu O que que é isso né Que garrote é esse Ó Vêncios em vaca estatuto 41 de CE 881 quilos De peso médio Um garrotaço Cinza Maravilhoso Um bico corrigido Pesado Do chanfro curto Você vê a boca larga Que tem esse garrote Que estrutura Esse é o garrote Que vai produzir O bezerro de 1500 Você quer produzir Um bezerro de 1500 Não tem outro caminho Tem que usar uma genética Como essa daí Senão você não vai chegar lá né Traz para mim o lote 7 Pode trazer o lote 7 Lote 7 mais um Filhos do Vêncios Agora com 908 quilos Mais pesado ainda Ê Carlão Está vendo aí Carlão Vai produzir o bezerro pesado lá Está aí o lote número 7 Vêncios em vaca Da Arabade Da Digênio 43 de bola 908 quilos Enxuto Você vê que a garrotada Do Martinelli Ela está enxuta Ela está pronta Para o serviço E o bom de um gado desse É que a estação de monta Nossa aqui Começa em outubro Outubro Novembro Então você vai levar Um garrote desse Agora tranquilo Adaptando na sua propriedade Quando chegar a hora De colocar na vaca Ele já está adaptado Está tranquilo Vamos mostrar fêmeas Nós teremos fêmeas lá também E eu quero mostrar um lote de fêmeas Traz o lote número 78 para mim Traz o 78 lá O 78 Está aí Lote número 78 Vem com quatro fêmeas Todas elas estão préns E a préns desse gado É um capricho Você olha aqui o 78 Préns do Astral Davic Do Becap Do Becap E do Becap Tem mais Tem 12 fêmeas préns do Becap Entre as 36 fêmeas Que serão ofertadas Isso é um capricho Do Wilson Martinelli Quem tem um gado desse Prenhas de Becap De USP De Astral Não vende hora nenhuma Isso aqui é gado Para fazer gado Ou você quer começar um plantel Entra aí Ou vai incrementar Uma genética diferente No teu gado Um gado super bem avaliado Você vê que Os ventres aí Já vem tudo acima de 12 13 14 de índice ABCZ Parabéns ao nosso comandante Wilson Martinelli Wilson Está chegando a hora As turbinas já vão se aquecendo lá A emoção vai aumentando A hora está chegando Lembrando mais uma vez Então Esse leilão No próximo domingo Dia 21 de julho Diretamente de Nova Canaã do Norte Do recinto novíssimo Lá de Nova Canaã do Norte Com a transmissão do Agrocanal E você é nosso convidado 21 de julho Transmissão do Canal do Boi Ratificando aqui Transmissão do Canal do Boi A partir das 14 horas Horário de Brasília Mais informações Sobre esse leilão Visite o site lá www.ricardonicolau.com.br Bom, agora eu queria falar De um outro evento Interestadual Traz para mim o destaque Da 4B lá Eu quero mostrar A nossa viagem interestadual Que nós vamos fazer, Adriano Nós vamos para o Estadão de Rondônia E eu quero mostrar Um dos touros Já que nós estaremos ofertando lá Tá aí, ó Becaping Vacapilob Será que é bonito o garrote? Será que tem genética esse garrote? 808 quilos 34 meses de idade Isso é uma das ofertas Que nós teremos lá No Estadão de Rondônia No dia 28 de julho E aí sim Com a transmissão do Agrocanal Diretamente da Fazenda Lago Azul A Fazenda Lago Azul Fica localizada ali Próximo a Pimenta Bueno Próximo a São Felipe ali Uma região muito boa Ali do estado de Rondônia Muito produtiva E você é nosso convidado Rondônia nós teremos Na parte da manhã A partir das 9 horas da manhã Uma bateria de animais de corte O Jefferson de la Flora Já está por lá Junto com o Quero Quero Preparando essa bateria De animais de corte Teremos na sequência Uma bateria de fêmeas Prenhas No período da tarde Na abertura do período da tarde Venda de um jumento E mais 130 reprodutores Nessa bitola Que eu acabei de mostrar Para os senhores Mais informações Sobre a agenda de julho De agosto De setembro Até o final do ano www.ricardonicolaoleilões.com.br Meu caro Adriano Muito bom dia a você Obrigado Amanhã cedo Nós estamos juntos novamente Se Deus quiser Deus quiser Arnaldo Um ótimo dia para você Até amanhã Se Deus assim permitir Tchau, tchau Bom, é hora de mais Um intervalo comercial por aqui Mais uma vez É hora de destacar Que está aberta A sua linha de comunicação Em tempo real Aqui com o Bondinho Produtor Através do WhatsApp 99863001 Não perca a oportunidade De participar com a gente A palavra é rapidinha Dois minutinhos só Daqui a pouco eu estou de volta No domingo dia 21 de julho O AgroCanal vai transmitir A partir das duas horas da tarde A décima edição Do leilão Nelore Pintado P.O.E. Convidados A realização será da Leiloboi E o leilão será realizado Durante a ExpoBel 2019 A exposição de Bela Vista Aqui no interior do Mato Grosso do Sul Vamos saber mais Sobre esta oportunidade de negócio No quadro Grandes Criatórios E a gente começa Esse bate-papo de hoje Nesse cenário Que mais parece uma obra de arte Paisagem Os animais lindos ali no fundo E uma família voltada para a pecuária Elinho, mais um ano Mais um leilão vem aí Qual que é a expectativa? O que você preparou para a gente esse ano? Pois é, são 10 anos, né? De leilão 10 anos e 40 anos Que eu venho criando Então é muita persistência Esse ano Esse ano Esse ano vai um Meu leilão vai ser Uma oferta espetacular Como é 10 anos meu Eu fui muito cobrado Muito cobrado por uns amigos Eu vou Eu vou tampar a boca deles Você vai ver esse ano Sem dúvidas vai O décimo leilão Nelore Pintado P.O. Contará com mais de 350 animais Entre elite e gado comercial E o padrão está excepcional Todas as categorias serão ofertadas Vacas paridas e prenhas Novilhas prenhas Bezerras E touros de grande importância no plantel Por falar em touros importantes Houveram alguns nomes Que marcaram a trajetória Da fazenda Santa Maria do Apa E quem sabe tudo de cor É Elinho Duarte Pondeloma, garba, jocati, vaderu E também tem massa Ainda tem um pouco Ainda E o O não O bique morreu Já faz tempo E vem cá Você estava falando de boi pesado Qual que é o boi mais pesado? Vaderu Você sabe quantos quilos? 1250 quilos 1250 quilos A pasta Qual é a coisa que você mais gosta de fazer na vida? Andar a cavalo Vir pra cá e ficar andando a cavalo Tocando gado Ele não quer vir Porque ele gosta de estudar muito Pai, para de falar isso em reportagens Essa energia de um amor puro pela pecuária É algo que Elinho carrega no peito E contagia toda a família É, minha filha com meu genro Estão dando continuidade Nesse gado, né O Dudu Borto Que é meu genro Está dando continuidade Ele novinho assim Vou ver até que dia Mas gosta E eu incentivo Eu trago bastante E isso faz toda a diferença Esse envolvimento familiar É reflexo da seriedade E comprometimento No trabalho que desenvolve Não é pra menos Que Elinho Correia É uma das maiores referências De competência Na seleção de Nelore Pintado Tanto que é um professor Nesse quesito Nelore branco Se pôr um pintado Se eu dar pintado Eu escuto isso todo dia Todo dia Boi Não é homozigoto Igual cavalo Tem boi claro Que pinta barbaridade E tem um boi bem pintado Que às vezes não pinta tanto A genética É muito difícil Você vender Então Eu não posso vender gato Por lebre E essa sua honestidade É algo que te fez Conquistar muitas coisas Dentre elas Toda a sua história Com a pecuária E também muitas amizades Nelinho Pois é Amizades muito boas Muito boas E Até me emociona A falar Perdemos A recém O saudoso Rubens Catenates O Rubens Era um amigo Particular que eu tinha E Eu falava Falei isso pra ele Há um mês atrás Antes dele falecer Que eu devia Uma gratidão profunda Pra ele Uma gratidão imensa Do tanto Que ele divulgou Divulgou A pecuária nacional O branco E tudo Mas meu Nelore Pintado O que ele me divulgou Nesse país Então Você falou Das amizades É uma amizade Sincera Que eu perdi Recentemente Que Deus eu tenha O Rubens Me ajudou muito Muito mesmo Rubinho Catenates Deixará saudades E um lindo legado A gratidão É um sentimento De senso comum Para esse mestre Que tanto contribuiu Para o progresso Da pecuária nacional O progresso Também poderá ser Comprovado Na décima edição Do leilão Nelore Pintado P.O. E convidados Uma apartação Caprichosa Para atender Aos níveis Mais rigorosos De exigência Dia 21 de julho Às 14 horas De Brasília Na Spobel De Bela Vista Pelo AgroCanal Quem tiver interesse Comprar algum gado Entre em contato Com a Leila Falando em oportunidades Falando em bons negócios Vamos agora Para a agenda De leilões Dessa semana Aqui no SBA Tudo no jeito Pode começar Hoje A partir das 19 horas Pelo canal do Boi Você vai conferir O leilão De raça Crioula Éguas Potras E potros A realização É do SBA Já às 8h30 da noite Tem a quarta etapa Do circuito de leilões Das fazendas Bartira Pelo canal do Boi Com realização Da Leilo Grande Em oferta 1.500 animais De corte Machos 240 meios sanguiangos E 720 nelores Fêmeas 330 meios sanguiangos E 210 nelores Já amanhã Dia 19 Tem o leilão Telecheia E associados Pelo canal do Boi E realização Da central leilões Em oferta 50 touros E 80 matrizes Brangos 10 touros E 20 novilhas Angus Desde segunda-feira Você está conferindo Aqui O De Olho na Fazenda Remate Telecheia E associados Que vai finalizar Com esse grande leilão Hoje inclusive A gente tem informações Ainda sobre este remate Bom, vamos agora Para o final de semana Que tem três grandes eventos Preparados para você Começamos no sábado Dia 20 de julho Às 2 horas da tarde Tem o leilão virtual Qualidade total Pelo canal do Boi Com realização Também da central leilões Serão ofertados No mercado 3 mil animais Para cria Recria E engorda Às 2 horas da tarde Pelo agro canal Tem o leilão especial Gado de corte Realização Da capitaliza leilões Em oferta Animais para cria Recria E engorda E às 19 horas 7 horas da noite Também pelo agro canal Tem o terceiro leilão Colorado Ranch E talisman ranch Com realização Da WV leilões Ofertando ao mercado Uma tropa seleta De quarto de milha Com potros de geração Animais treinados Animais em treinamento E matrizes campeãs Detentoras dos mais consagrados Pedigrees de trabalho Da atualidade Já no domingo A agenda está cheia De oportunidades Com mais 5 eventos Para você fazer bons negócios E a gente começa Às 10 horas da manhã Com a edição Número 204 Do leilão virtual Da MB leilões Pelo canal do boi Em oferta animais Para cria Recria E engorda Pelo agro canal Às 10 horas da manhã Tem o nono leilão Virtual anual CRP agropecuária Com realização Da Embral Em oferta 200 fêmeas Girolando Registrados Livro fechado 3 quartos E 7 oitavos 80 vacas paridas De primeira e segunda cria 70 novilhas Inseminadas E prenhas 50 bezerras De 10 a 13 meses Já às 2 horas da tarde Pelo canal do boi Tem o 21º leilão Wilson Martinelli Convidados Com realização Da Ricardo Nicolau Leilões Você já viu os detalhes Na participação Agora há pouco Do Arnaldo Campos Estarão em oferta 90 touros Nelore PO E mil animais Filmados Dos criatórios De Nova Canaã E região Pelo agro canal Também às 14 horas Tem o 10º leilão Nelore pintado PO Com realização Da Leiloboi Em oferta 60 touros Nelore PO Pintados vermelho Pintados preto E cinza O baietão Vacas PO Pintadas vermelho Paridas e prenhas Pintadas preto e cinza Novilhas PO Pintadas vermelhas E prenhas E bezerros E bezerras PO Pintados vermelho E para fechar o domingo Às 8 horas da noite Pelo canal do boi Tem o tradicional leilão Virtual gado de corte Da Leiloboi Que vai ofertar ao mercado Machos e fêmeas Nelore E cruzamento industrial Para cria Recria E engorda Se quiser reforçar as informações Da agenda de leilão Dá um pulinho lá no portal www.sba1.com Vai na aba Agenda de Leilões Está tudo explicadinho Lá para você Bom, hora de mais um intervalo Por aqui Eu vou mais uma vez Destacar que você pode Participar com a gente Pelo 99863001 Daqui a pouco Eu vou mandar os abraços Já para o pessoal Que está participando E destaco para você também Que hoje Reforço aí Às 19 horas Aqui pelo canal do boi Você vai conferir O leilão da raça Crioula Éguas Potras E potros A realização É aqui do SBA Fica por aí A parada é rapidinha Daqui a pouco Eu estou de volta A China vai inspecionar amanhã Quatro frigoríficos brasileiros De aves e suínos Mas o curioso É que vai fazer essa inspeção Através de videoconferência Vamos até a Bolsa Brasileira De Mercadorias Conversar com Walter Puga Jr Porque essa forma De agilizar a vistoria É uma boa surpresa Né Puga Bom dia Bom dia Eu vou ser bom dia a todos É de fato A China pretende agilizar E provavelmente Liberar rapidamente Frigoríficos brasileiros Para exportação de carne Para a China Bom, a China vai inspecionar Sexta-feira agora Quatro frigoríficos brasileiros De aves e suínos É o que antecipou Inclusive A agência Broadcast O jornal Estado de São Paulo A inspeção será feita Mesmo através de videoconferência Ou seja, através de TV Funcionários do Ministério da Agricultura Farão transmissões A partir das fábricas Diretamente para a China O Ministério da Agricultura Enviou para a China Vamos lembrar, né Uma lista de 30 frigoríficos Adriano Que poderiam ser habilitados Querem exportar Para o mercado chinês Bom, entre elas Unidades de abate de bovinos De aves e de suínos Agora a China escolheu Uma dessas unidades E através de associações brasileiras Ligadas ao setor de proteína animal Mais outras três E espera-se que Com essa agilidade Essa inspeção Através de videoconferência Seja liberada Exportação rapidamente A China está ampliando Como se sabe As importações de carne Por causa da peste suína africana Que vem assolando Vem destruindo Matando boa parte dos animais Que fazem parte do seu plantel Para a Ministra da Agricultura Tereza Cristina Foi uma boa notícia, né Adriano Ela disse que a inspeção Por videoconferência É um bom sinal Ela comentou A gente pode considerar Sinal de boa vontade Dos chineses E mais Uma recuperação Da credibilidade Do Brasil Segundo ela O protocolo entre o Brasil e a China Estabelece inspeção Em loco Ou seja Nos locais Onde são processados Onde são Os frigoríficos Onde as plantas operam Mas a China Abriu mão dessa exigência Será a primeira vez Que ocorre esse tipo De inspeção Via televisão Videoconferência Segundo a Ministra Os chineses querem mesmo Acelerar A liberação Das fábricas Por causa da peste suína africana O assunto é destaque hoje Nas principais agências De notícias E ela vem em um bom momento Nós já esperamos agora A agilização Para que os frigoríficos Possam exportar Mais frigoríficos Possam exportar Para o mercado chinês Adriano Puga Deixa eu aproveitar A sua participação aqui Ontem Essa notícia divulgada Pelo ministro Paulo Guedes Da liberação de saques Do FGTS Acabou de certa forma Interferindo aí Nos negócios do mercado O dólar cedeu um pouco Qual que é a expectativa Para o dia de hoje? Olha a expectativa É boa A julgar principalmente Pela alta Dos papéis De empresas varejistas Como Magazine Luiza Como Via Varejo Que controla Casas Bahia Ou seja Quem trabalha com varejo Viu com bons olhos A liberação dos recursos Do FGTS Pelo menos uma parte Desses recursos Porque eles viriam Para o consumo Eles viriam Para o mercado Agora enquanto As ações de varejistas Subiam ontem O índice Bovespa Enfrentava um movimento Negativo lá fora E diante Do momento Em que há uma paralisação Dos trabalhos No Congresso Nacional Deixando para o segundo semestre A aprovação Ou andamento Vamos dizer assim Da aprovação Da reforma da Previdência O que interfere No mercado brasileiro É o que ocorre lá fora Mas lá fora Não temos boas notícias Não A Bolsa de Tóquio Perdeu hoje quase 2% O índice Xangai Recuou mais de 1% O índice Hanseng Na Bolsa de Hong Kong Recuou quase 0,5% E o índice Cospe Da Bolsa de Seul Também caiu Caiu 0,31% Há muita preocupação Com o resultado De empresas E mais do que isso Há algumas preocupações Em relação A economia global Tudo isso Traz de certo modo Movimento especulativo Negativo Lá na Ásia E na Europa Também abertura em baixa Agora há pouco A Bolsa de Londres Caía 0,50% Ou seja, 0,5% A Bolsa de Frankfurt Regredia mais de 1% O índice CAC40 Da Bolsa de Paris Perdia 0,60% E até a Bolsa de Madrid Vinha em queda Agora há pouco Na abertura Queda de quase 1% Bom, nosso índice Bovespa Teve uma leve alta ontem Mas subiu muito pouco Subiu 0,08% De modo que nós tivemos Um movimento positivo Mas o volume financeiro Passou aí Se aproximou De 33 bilhões de reais Foi um dia Marcado por vencimento De contratos De opções Sobre o índice Bovespa E também sobre o índice futuro Índice Bovespa futuro Resumindo Nós tivemos aí Uma perspectiva Vamos dizer De grande volume Com manutenção Da faixa De 103.850 pontos Para o índice Bovespa Lógico Hoje Com as notícias negativas Lá de fora Que influenciam Mais No mercado financeiro brasileiro Do que em semanas anteriores Nós teremos aí O índice Bovespa Sob pressão Agora vale lembrar As varejistas Subiram muito ontem Magazine Luiza Ganhou quase 4,5% Nós tivemos também alta Para lojas Renner Subiu mais de 0,5% A Via Varejo Ganhou mais de 2,5% Aliás Via Varejo É uma empresa que Na bolsa Já sobe 40% Neste mês E o que acontece Com o dólar Enquanto isso Aí vem a boa notícia O dólar vai cedendo Boa notícia Mas lógico Sempre de olho Na informação Porque o dólar Embaixa Tira um pouco A competitividade Dos produtos brasileiros Lá fora Mas de qualquer maneira É visto com bons olhos Uma queda Do dólar Frente ao real Nesta quarta-feira Mais uma vez Respondendo ao que ocorre Lá fora E não o que ocorre Aqui O dólar Veio em baixa Aliás O dólar Veio em baixa Frente a uma cesta De moedas Em todo o mundo Ontem O dólar Na vista Caiu 0,25% Recuou Para R$3,76 Agora Bancos Bancos A programação Aqui No Agricultura BR Logo Por volta De meio Dia 10 Meio Dia 15 O estudo Realizado Em uma fazenda No Paraná Observou mais de 200 Bizerros E mostrou a diferença No ganho de peso De animais Que receberam tratamento Preventivo Para o curso negro Ou a coxidiose Os animais tratados Chegaram a ganhar Até 5 quilos A mais Do que os que não Receberam tratamento Outro ponto Importante É que 95% Da coxidiose É subclínica Ou seja O animal Não apresenta sintomas Acompanhe os detalhes Na reportagem Do Vinícius Souza Nós estamos Na zona rural De Congonhas Interior Do Paraná Esta é a fazenda Santa Maria Localizada A 150 km De Londrina E foi aqui Onde um estudo Realizado Com 207 bezerros Mostrou a diferença Numérica No ganho de peso De animais Que foram E que não foram Tratados Contra o curso negro Foram utilizados Três parâmetros Progenitor do bezerro Raça Nelore ou brangos E o sexo Do animal Todos os bezerros Foram identificados Com brincos Pesados E tiveram o umbigo Tratado No dia do nascimento Após esse tratamento Então nós Usamos a dose Recomendada Do Toutrasuril E foi feito Todo o manejo Sanitário De um bezerro Recém-nascido Então é feita A cura de umbigo A aplicação De um vermífago E identificação Do bezerro Metade dos animais Recebeu o tratamento E a outra metade Não E daí a partir disso Foi acompanhada A incidência Da diarreia E o peso Desses bezerros Em vários momentos Até a desmama E aí todos Esses dados Foram compilados E nós Fizemos a observação Da incidência Da diarreia Nos animais Tratados Ou não E assim como O ganho de peso E a diferença Do peso Ajustado Até a desmama Os animais Selecionados Para o estudo Eram provenientes De IATF Inseminação artificial Em tempo fixo Todos foram observados Diariamente Para detectar Possíveis sintomas Clínicos de diarreia E outros aspectos Os animais doentes Foram tratados De acordo com O protocolo veterinário Da fazenda No grupo não tratado O grupo controle Cerca de 20% Dos bezerros Foi acometido Por diarreias Tanto Diversos tipos De diarreias Inclusive A sanguinolenta Que é característica Da coxidiose E o grupo tratado Essa incidência Ficou ao redor De 10% Cerca da metade Da incidência No grupo anterior Diferença perceptível Também no peso Dos animais Conforme o gráfico Os animais Do grupo tratado Apresentaram ganhos De peso maior Em relação Ao outro grupo Hoje Boa parte Das fazendas Apresenta quadro Clínico positivo Para o curso negro A coxidiose Provoca redução Na conversão alimentar E gera custos Para o produtor rural O grande problema Da enfermidade É que apenas De 5 a 10% Dos animais Apresentam O sintoma Da diarreia Basicamente 95% São casos Subclínicos A gente Faz bastante Exames de OPG E tem encontrado E tem encontrado Em quase 100% O problema O problema da diarreia Mas aqui Na fazenda Santa Maria O problema Foi resolvido O tratamento Profilático Contou Trazuril 5% Bayer Em bezerros De corte No primeiro dia De vida Resultou Em menor incidência De diarreia E diarreia Com sangue O ganho De peso Médio Dos animais Tratados Com o produto Foi consideravelmente Superior ao ganho De peso Do grupo controle Resultado Comprovado Eu vou para mais um Intervalo comercial E no próximo bloco Nós vamos falar Sobre o de olho Na fazenda Telecheia Que encerra hoje Aqui pela transmissão Do canal do Boi E amanhã você confere O leilão Às duas horas da tarde Aqui pelo canal do Boi Daqui a pouco Tem participação Da equipe Da Central Leilões Trazendo todos os detalhes Para você Volto já São oito horas Sete minutos Já estou de volta E o setor sucro energético Volta a apresentar Boas perspectivas Para os próximos anos E para você Que quer aproveitar Esse bom momento Eu trago uma oportunidade De negócio Através do leilão judicial Da usina CEPAR Situada em São Sebastião Do Paraíso No sul de Minas Gerais Acompanhe os detalhes Na reportagem Do Valdir Pacheco O setor sucro energético Volta a apresentar Boas perspectivas Para os próximos anos No final de 2017 Foi aprovado no Senado O PLC 160 barra 2017 Também conhecido como Política Nacional de Biocombustível Ou RenovaBio Que tem como objetivo Promover o aumento Da utilização de biocombustível Na matriz energética brasileira De acordo com os especialistas A previsão É que o setor sucro energético Precisará Produzir 820 milhões de toneladas De cana Até 2026 O que implica Num crescimento De pouco mais De 4% ao ano Sobre os atuais 650 milhões de toneladas E aqui surge Uma grande oportunidade De investimento No setor sucro energético Através Do leilão judicial Da usina Separ Localizada em São Sebastião do Paraíso No sul de Minas Gerais Distante 400 quilômetros De Belo Horizonte A unidade Central Energética Do Vale do Paraíso Está avaliada Em 30 milhões E 100 mil reais A unidade Se encontra Em estado De conservação Compatível Com seu tempo De paralisação A usina Tem instalação Apenas para Produção de etanol Com produções Aproximadas De 400 metros Cúbicos Dia de etanol Hidratado A capacidade De moagem É de aproximadamente 700 mil toneladas E a produção De etanol De 56 mil Métros cúbicos Safra A primeira praça Do leilão Da unidade Separ Já está em andamento E se encerra No dia 24 de julho Às 14 horas De Brasília Caso os lances Não atinjam O valor Da avaliação Do imóvel Ocorrerá Uma segunda praça Que se encerrará No dia 14 de agosto De 2019 Também às 14 horas E terá um desconto De 30% E o valor Do imóvel Passará Para 21 milhões E 70 mil reais Se você quiser Mais informações Sobre este leilão Jurídico Da usina Separ Que já está Em andamento É só ligar Diretamente No telefone 0 operadora 11 49509600 Ou pelo endereço Eletrônico Que aparece Na sua tela Canaljudicial.com.br E lembrando Que este imóvel Está livre De quaisquer ônus E ao adquiri-lo Você terá Toda a garantia jurídica Bom, e termina hoje Aqui no canal do Boio De Olho na Fazenda Remate Telecheia E Associados Uma oferta especial De animais Brangos e Angos Realizada pela Central Leilões Nós vamos agora Até os estúdios Da Leiloeira Em Araçatuba Conversar com a Fernanda Mariano E também com o João Campo Sobre esta grande oportunidade Olá, Fernanda Olá, João Sejam bem-vindos Olá, sejam muito bem-vindos Ao estúdio da Central Leilões Aqui em Araçatuba São Paulo Nós estamos aqui Nesta oportunidade Para falar Desta grande realização Que acontece Nesta sexta-feira A partir das 14 horas Horário de Brasília Remate virtual Telecheia E Associados Grande realização Durante toda esta semana A gente está falando Muito desse evento Porque vale Conferir A oferta especial De criatórios Dedicados A seleção de Angus E Brangos Bom, eu estou aqui então Para de fato esclarecer isso Estou com o João Campo João Campo O nosso leiloeiro rural E também porta-voz Da Central Leilões João, desculpa pela gafe Mas de fato É uma grande oferta Sem dúvida, viu Fernanda Nós temos uma grande oferta Um grande compromisso Um prazer estar aqui com você Na sexta-feira agora No dia 19 de julho A partir das 14 horas Então a primeira coisa Que eu vou enfatizar É o volume Dessa nossa oferta Teremos 50 touros brangos 80 fêmeas brangos 10 touros angos E 20 novilhas angos Direto de todo o Rio Grande do Sul Afinal É um polo disseminador E produtor de genética Melhorada das raças angos e brangos Para todo o Brasil Pelo canal do Boi Segundo ponto que eu quero enfatizar É a hora Nós teremos essa oferta A partir das 14 horas A gente sabe que não é muito habitual Um leilão na sexta-feira à tarde Aqui no canal do Boi Então eu reforço Sexta-feira 14 horas aqui Pelo canal do Boi Outra informação importante É uma realização não só Da gente Da Central Leilões Aqui de Aracatuba Mas também de toda a seleção De todo o meu amigo Pedrão Da Telecheia e Bastos Então você que é do Rio Grande do Sul Tem lá o seu cadastro Tem lá toda a sua O seu relacionamento comercial Com o Pedrão É uma coprodução Da Telecheia e Bastos E da Central Leilões Então vale a pena ficar ligado conosco Viu Fernanda E nós separamos Apartamos alguns touros aqui Que nós apresentaremos Dessa oferta Vamos chamar então Algumas dessas alternativas Lembrando que a nossa equipe Central Leilões Assim como a equipe Pedrão De Telecheia e Bastos Está à disposição Nós vamos deixar aqui Os telefones Na sua tela Para que você possa Entrar em contato conosco Tirar todas as suas dúvidas Há tempo ainda De estudar essa oferta Muito, muito significativa Que estará A comercialização Aí nesta sexta-feira Então João Vamos já chamando Algumas dessas alternativas Pode ser? Vamos lá Lote de número 1 Na tela Pode colocar para a gente Por gentileza Inclusive Fernanda Que nós estamos No ar Ao vivo E simultaneamente Nós temos As duas mesas operadoras Que trabalham em conjunto Exatamente Então eu quero frisar Os telefones Por gentileza O telefone da Central Leilões Da nossa mesa É o 1836224999 E pelo WhatsApp Também é possível Essa nossa comunicação No 18996372999 Já na nossa parceira Que é a equipe Telecheia e Bastos Você encontra Toda a equipe A disposição No 5521029927 Vou repetir inclusive 5521029927 É isso aí Então a primeira informação Que eu vou passar desse touro É que ele é um touro Que é touro jovem do Probebo É o lote de número 1 Do nosso trabalho Um touro extraordinário Fernanda Ele que é um filho do Arandu 44 centímetros De perímetro escrotal Ele tem 103 centímetros Quadrados de área De olho de lombo Mais de 13 milímetros De espessura de gordura Na picanha E 800 quilos de peso É um toraço esse reprodutor Que nós temos à venda aí Lembrando sempre Que aqui cabe a nós A apresentação Os animais serão licitados Sexta-feira A partir das 14 horas Um toraço Biotipo moderno Muito comprimento de carcaça E a conformação Carniceira dele É algo realmente Extraordinário Fernanda Lote de número 1 Para quem tomou nota Durante as nossas Apresentações Estamos destacando Então que a gente Tem aí uma oferta Muito restrita Eu peço que o canal Coloque então Para a gente O lote número 3 Por gentileza Enquanto isso Destacando essa oferta Restrita ao todo Então serão 50 touros brangos 80 matrizes brancos E a gente tem a oferta De touros angos E novilhas angos Também Exatamente A oferta agora No lote de número 3 É um reprodutor Red brangos Para quem procura A variedade de cor Vermelha Dentro do brangos Temos uma oferta Maravilhosa Esse reprodutor Por exemplo Ele tem 750 quilos De peso É o lote De número 3 Do nosso leilão 102 centímetros Quadrados De área De olho de lombo E eu lembro Fernando E enfatizo Para quem está ligado Com a gente É importante Nós salientarmos Que são reprodutores Que estão No pasto São reprodutores Produtivos Funcionais E com total capacidade De trabalhar No Brasil inteiro Para a produção De animais A pasto Viu Fernanda É o momento De aproveitar Então e se organizar Para essa grande Realização Sexta-feira É o dia Então Que Telecheia Associados Apresentam Essa grande Oportunidade Vamos chamar também O lote número 8 Para seguir aqui Mostrando um pouco Do que a gente tem À disposição Essa grande realização Que acontece Nesta sexta-feira Perfeito Fernanda Está aí o lote De número 8 No lote De número 8 Nós temos Filhos do Manancial N53 São dois irmãos Está bem São dois animais Geração setembro De 2016 Com 730 Quilos de peso 39 de centímetros De perímetro Escrotal médio Animais também Na casa Dos 95 centímetros Quadrados De área De olho de lombo Em sua média Prontos Para produzir Viu Fernanda Inclusive De avaliações Muito consistentes Esses dois touros Por exemplo O 6714 Ele tem 12,2 Pontos de índice final Enquanto 17,7 Tem Perdão O 6680 Tem 17,7 Pontos De índice final Os dois Está bem positivos No índice de esmama Tá Um deles tem 13,5 E o outro 18,5 É uma oferta Realmente Muito especial E temos um volume Perto da demanda De touros brangos Hoje Do mercado brasileiro A nossa oferta Ela é muito restrita Realmente São apenas 50 touros brangos E 10 touros angos Que nós Teremos em oferta Vale a pena Ficar ligado Viu gente Sexta-feira A partir Das 14 horas No horário De Brasília Destacando Durante toda Essa semana O potencial Dessa oferta Visto que Esses quatro Grandes criatórios Apresentaram O que há de melhor Dentro da sua seleção Eles apresentaram Sem dúvida Nenhuma Colocaram Para essa Grande realização Exemplos Exemplos Da sua seleção Exemplos Do que tiveram De melhor Nas suas safras Vamos chamar Mais um lote Então João Vamos lá O lote da sorte Lote de número 13 Ele mesmo Lote de número 13 Na tela Para a gente Então por gentileza Campo Grande Que eu já vou ganhar Um tempo Apresentando Porque eu quero ter Tempo ainda De apresentar Algumas das fêmeas Da nossa oferta Por favor Que é uma oferta Excepcional Sem dúvida nenhuma Visto a demanda Das fêmeas Que é uma demanda Também muito forte No mercado brasileiro O lote de número 13 Estouraço Cumprido Que os senhores Veem na tela Chamar atenção Principalmente aqui Do mercado Do centro-oeste Do sudeste Olha a correção De umbigo Que tem esse reprodutor Ele é um filho Do prata Amigos Ele tem 750 quilos De peso E o telefone Daí da central Leilões Está na tela E o telefone Também Da Telexé Bastos Encontra-se ali 5521-02-9927 E 18362-24999 São os dois telefones Que os senhores Entram em contato Conosco Obrigado Campo Grande Vocês Tivemos agora Uma leitura De pensamento Porque eu ia pedir Justamente Para vocês Colocarem O nosso contato De WhatsApp Que já está ali Touro Então meus amigos 750 quilos De peso Ele é de setembro De 2016 Tem 32 meses Pronto Para produzir Um lotaço Viu Fernanda Grande lote Um lote excepcional Nós vamos encerrando Essa nossa participação João Porque Estamos concluindo Olha como o tempo passa Quando a gente está falando De qualidade Não é isso? Passou rápido Viu Fernanda Passou muito rápido E você ficou devendo Falar a respeito Das fêmeas Mas tudo pode ser encontrado No nosso portal Exatamente No centralleilões.com.br Os senhores têm Todas as informações Pertinentes A esse grande leilão Fiquem ligados conosco Sexta-feira A partir das 14 horas Será um prazer Contar com a sua audiência Muito obrigado Campo Grande Obrigado Fernanda Obrigada João Muito obrigada A todos que estão Nos acompanhando Reforçando sempre O convite Sexta-feira 14 horas Uma grande realização Contamos com vocês Valeu Obrigado Fernanda Obrigado João Você viu Nós tivemos Um pequeno probleminha Na geração Das imagens Dos lotes Mas peço Que você fique ligado Na programação Ao longo do dia Hoje O pessoal vai voltar Fazendo outras entradas Para divulgar Esse leilão Da tela cheia E assim a gente vai Ajeitar tudo por aqui Você vai poder conferir Mais detalhes Sobre os lotes Lembrando também Que todas as informações Estão disponíveis Lá no nosso portal Através do www.sba1.com Barra agenda de leilões Bom Hora de intervalo comercial Mas eu preciso mandar Alguns abraços aqui Recebi uma mensagem aqui Dizendo Sou de Jurena No Mato Grosso Minha filha Ana Júlia De um ano e oito meses Acorda pedindo Para assistir o boi Então a gente fica Ligadinho aqui Eu nas notícias E ela no boi Infelizmente a mamãe Esqueceu de colocar aqui O seu nome Mas um abraço Para você Que participou com a gente aqui Quem também pediu Para que a gente mandasse Um abraço Para todos da agropecuária Brasileira É o Pablo De Pedro Afonso No Tocantins Obrigado viu Pablo Bom É rapidíssimo o intervalo Dois minutinhos só Daqui a pouco A gente está de volta Lembrando que hoje Às 19 horas Pelo canal do boi Você confere o leilão Da raça crioula Éguas, potras e potros E a realização é do SBA Você tem imagens ao vivo De Belo Horizonte Agora Hoje daqui a pouco A gente traz informações Para vocês Sobre a exposição Do cavalo Manga Larga Marchadora É dois minutinhos Já já estou de volta Bom, já estamos de volta Lembrando que se você quiser Acompanhar a nossa programação Também pela internet Estamos ao vivo Pelo canal do boi Lá na página do Facebook Também é oportunidade De você acompanhar A mesma programação Ao vivo aqui Também pelo portal www.sba1.com Bom, agora é hora De nós destacarmos Soluções em máquinas E pastagens De uma grande empresa Parceira aqui Do SBA Que é a Germi Pasto E quem mais uma vez Está com a gente aqui Para trazer as informações É o Guilherme Bireto Um ótimo dia, Guilherme Seja bem-vindo Olá Adriano Bom dia a você Bom dia a todos Que nos acompanham Aqui pelo Bom Dia Produtor É isso Falar em grandes oportunidades É com a Germi Pasto A Germi Pasto Que não abre mão Da qualidade Dos seus produtos São 23 anos Desde 1996 O primeiro ano De trabalhos da Germi Pasto E de lá para cá Meu amigo Realmente você tem Grandes opções De fazer bons negócios E trabalhar com sementes De boa qualidade Imagina só Não sei se você Já passou por essa situação De você ter uma frustração De fazer todo um bom Preparo de solo Fazer a parte de correção Calagem, adubação E na hora de você ter O resultado De uma boa formação Você ter problema na semente A Germi Pasto Leva isso muito seriamente Fazendo com que Realmente nós tenhamos A certeza Que uma vez adquiridos Os nossos produtos Você vai ter Uma boa formação Da sua pastagem Lembrando que a Germi Pasto É uma das associadas Da Unipasto A Unipasto Que é uma seleta associação Que busca recurso financeiro Junto às empresas Que juntamente com a Embrapa Fazem o desenvolvimento De novas espécies cultivadas Então toda vez que há Um lançamento de um produto De uma forrageira De uma semente Na Embrapa Principalmente Você tem aí Disponível Na Germi Pasto Porque nós somos Associadas Da Unipasto Além disso A Germi Pasto Trabalha hoje Com 16 cultivares Você que precisa Por exemplo Da braquiária Paiaguas BRS Paiaguas Nós temos esse produto Para oferecer para você Temos o Ipiporã Temos o Piatão Marandu Que são caos-chefes Na questão de vendas Da empresa Em contrapartida Os pânicos Você que deseja Melhorar a dieta Dos animais Em quantidade E qualidade Nós temos aí O Mombaço O Zúrio O Quênia E também O Tamane E leguminosas Como estilosantes Campo Grande Tudo isso Em três apresentações Você já sabe Semente convencionais 50 de valor cultural No caso das braquiárias De 35 nos pânicos Semente Select Que é um produto Que realmente É o da prateleira de cima É o produto Que a gente mais comercializa Na Germipasto E por último Essa apresentação Que está na sua tela Que são as sementes Grafitadas Um produto que nós Recomendamos Principalmente para você Que faz a integração Lavoura-pecuária Perfazendo Meu amigo Mais de 40 opções Para você ficar Bem à vontade E escolher Qual o melhor material Que vai aí Na sua propriedade rural Na sua fazenda Além disso Há também As quatro VDtex A Germipasto Também Fabricantes Das VDtex São semeadoras elétricas Que fazem exatamente A distribuição Uniforme Da sua semente De pastagem E o legal De toda essa história Que eu estou contando É justamente Que nós estamos No período De compra programada O próprio nome diz Você se programa A sua compra Adquire os nossos Materiais agora E faz Com que você tenha Uma redução De preço Principalmente Na semente de pastagem De até 30% Olha quem aproveitou Essa oportunidade Inclusive Utilizou aí O capimombás E está colhendo Grandes resultados É a fazenda maravilha Lá no estado do Pará Acompanhe aí Meu nome é Jandir Lorenzoni Isso aqui é Propriedade Maravilha Eu comprei Essa propriedade Aqui em 1993 Em julho de 93 Quando eu cheguei Aqui em Tailândia Eu sou Produtor rural Pecuarista Aqui eu tenho 250 hectares Nessa área E eu crio vaca Aqui e faço Inseminação artificial Faço IATF O capim aqui É bombassa Eu já tive outros O braquiá Mas eu gostei mais Do bombassa Pela rebrota dele É rápido Então O gado come E em 30 dias Você põe E choveu Você abre um pouco A brota dela É rápido demais Ela responde Eu achei que é melhor Do que o braquiá E a minha parceria E a minha parceria aqui Com a fronteira Com a genipassa Desde que ela chegou Em Tailândia Acho que faz aproximadamente Uns 4 anos Que eu venho comprando A semente de vocês E a semente é muito boa Todos os anos Que eu plantei Nasceu Perfeitamente Pode ver aqui Como está aqui Fez uma Adubação Joguei 2 toneladas De calcane Por hectare 200 kg De Super simples E aproximadamente 18 kg De semente Por hectare Mas É semente É demais Não precisa Dessa quantidade Porque a germinação Dela é muito boa Olha meu amigo Agora você tem a oportunidade De fazer grandes negócios Junto a Germipasto Aproveitando as condições Da compra programada Os telefones aí Na sua tela Operadora 67 3389 6700 E também 0800 6470050 Nosso portal germipasto.com.br Você acompanha Mais informações Sobre os nossos produtos Mídias sociais Facebook Instagram Inclusive Para você acompanhar O trabalho A germipasto E também Fazer a sua pergunta Você que tem dúvida Nós temos uma equipe Preparada Para estar respondendo Para você Da melhor forma possível E para você Que gosta De visualizar Visualizar Bons vídeos Acesse o YouTube Lá nós temos Todo o material A sua disposição Bom meus amigos Por hoje é isso Grande abraço A todos É com você Adriano Valeu Beretta Obrigado E o canal do Boi Passou a transmitir Desde ontem O De Olho Na Fazenda Mirante Uma oferta muito especial Do criador Saladino Gonçalves Nunes Que foi simplesmente O primeiro representante Da Embrapa Gado de Cocha No Mato Grosso do Sul São 37 anos De seleção A venda Com 40 touros E 40 novilhas Prens A preço fixo Conheça um pouco Dessa evolução Na reportagem Do Daniel de Paula E do cinegrafista Cideni Coelho Dizem que a pecuária Do futuro Se faz no dia a dia Então É no presente Que a Fazenda Mirante Entrega de presente Os seus 37 anos De seleção A preço fixo No De Olho Na Fazenda Que o canal do Boi Mostra de 17 a 23 de julho Com um leilão Programado Para o último dia De um evento Que tem novilhas Prenhas E touros Imponentes Criados por Saladino Gonçalves Nunes Homem que editou E assinou Muitos protocolos Em nome da unidade Gado de Corte da Embrapa Junto a esses Anos todos De melhoramento genético Praticado aqui na Fazenda Vem Nesse contexto Todo A participação De um homem Que foi o primeiro Representante da Embrapa No estado do Mato Grosso do Sul Ou seja Da mente Do senhor Saladino Saíram Várias cartilhas Para inspirar A produção Correta E sustentável Em pecuária De corte Em todas as partes Do Brasil Imagine O que ele Praticou Dentro de casa Para ter a segurança De colocar Tanta qualidade No mercado Além da responsabilidade Dele E todas as pessoas Que estão em volta Eu costumo dizer Que a régua Aqui está mais alta Por quê? Porque nós estamos Falando de um pesquisador Uma pessoa Que tem uma escola Que já é crítico Por natureza Então o compromisso Aqui Ele é dobrado E é uma busca Incansável Em direção Ao resultado E o Linkada Daniel Com o compromisso Final Que é a satisfação Do cliente Isso são palavras-chave Da seleção Da Fazenda Mirante Na realidade A gente vem Dando sequência Ao trabalho Iniciado pelo meu pai A propriedade Foi adquirida Em 62 Em 82 Nós entramos Na BCZ E começamos A trabalhar Com linhagem Com genética E há 8 anos Aproximadamente Nós estamos Trabalhando Com o Gene Plus Da Embrapa E a gente Vem fazendo Um trabalho Com simplicidade O gado Criado a pasto E tentando Aliar o genótipo E o fenótipo Tentar achar O equilíbrio Que dê um resultado Bom para os nossos clientes Já uma fazenda Com 40 anos De seleção Então isso realmente Dá uma pressão Muito grande Para o trabalho Mas é um desafio Que nós estamos Graças a Deus Dando continuidade O manual aqui Inclui pastagem Bem formada Sanidade E uma genética Que tratou de selar A qualidade desse rebanho Vocês olham O que está acontecendo Nessa região Nesse tipo de Lote de animais Que nós estamos vendo aqui Que são resultados Já de trabalho De muitos anos Atrás E nessa situação O gado Geneticamente Melhor Ou melhorado É o que vai Melhorar E permitir Que o produtor Continue trabalhando É um dos Fatores Que se determina Na produção De animais Quer dizer Geneticamente Falando Você tem que melhorar O seu gado E a genética É o que vai permitir isso São animais Que eles encaixam Em qualquer plantel Do Brasil Independente Do nível De seleção A gente sabe Que tem criatórios Mais recentes Que ainda estão fazendo Uma base Que estão construindo Tem criatórios Que já tem anos De seleção E que já estão No nível De maior exigência Genética Mas essa base É que ela Ela encaixa Ela encaixa Em qualquer seleção E o melhor Ela leva Por trás Um respaldo Da avaliação Do programa Gene Plus E com ventres Altamente positivos Com os touros Da atualidade Que são aí O que estão Realmente No momento Em evidência Em evidência Nacional A progene Só tende A ser melhor Já estamos Apresentando Um gado De especial Qualidade Mas temos Muita expectativa Para os filhos Que advirão Dessas matrizes Voltando a falar De futuro E presente O resultado Desse processo Evolutivo São os touros Que estão aptos A dar sequência A esse melhoramento Graças a Identificação Dos melhores Indivíduos Com base Nos números De avaliações Que chancelam O seu desempenho Assim como O das fêmeas À venda Você usou A palavra-chave Chama identificar Esses animais Eles estão aqui Porque eles foram Identificados Eles são frutos De todo um programa De seleção De coleta de dados E para realmente Sacramentar Isso aí O gráfico De tendência genética Da fazenda Mirante Num desafio De mais de 25 mil Criatórios Participantes Enviando dados Para o programa Com mais de 1 milhão E 800 Pesagens Atualmente informadas O gráfico Da Mirante Ele está Acima da curva São animais Que você Não tem um peso Excessivo Que também A gente quer Um animal Que esteja pronto Para quem adquirir Já poder colocar Na sua vacada E já poder Começar o trabalho São touros Que inclusive Pela sua Índice de avaliação Genética Pode ser usado Também Quem trabalha Com inseminação Para usar Como repasse O gado Criado a pasto Foi feito Um trabalho De acasalamento Dirigido Para a gente Poder alcançar Os melhores objetivos Em termos de produção animal O objetivo Que você pode Compartilhar Investindo De olho Na fazenda Mirante Que vende Que vende Que vende 40 touros E 70 Novilhas Prenhas Para parir A partir do Segundo semestre A preços fixos Com um leilão Virtual Fechando a programação No dia 23 A partir das 8 da noite Pelo Canal do Boa Bom, nós vamos agora ao vivo Até Belo Horizonte Minas Gerais Vamos conversar com o repórter José Cunha Que nos traz informações Sobre a 38ª Exposição Nacional Do Cavalo Manga Larga Marchador Bom dia Zé Você está num lugar Muito bonito aí Rapaz O que você destaca Para a gente Aliás Na sua participação Hoje aqui A gente já viu Que está uma bonita festa Por aí Pois é Adriano Realmente Bom dia para você Bom dia a todos Realmente uma linda festa Aqui em Belo Horizonte Nós estamos aqui Num ponto estratégico Pegando a cidade do alto A cidade ao fundo Para falar um pouquinho mais Sobre esse evento Que acontece Começou dia 16 E vai até o dia 27 Aqui Aqui no Parque de Exposições Da Gameleira Essa 38ª Exposição Nacional Do Cavalo Manga Larga Marchador Esse evento Que é realizado Pela Associação Brasileira Dos Criadores Do Cavalo Manga Larga Marchador Que completa Neste ano Também 70 anos Adriano Essa exposição Desses animais Que acontece aqui Aproximadamente 2 mil animais 600 expositores De várias partes Do Brasil Estão participando Deste evento Que além de provas Além de todas Avaliações Desses animais Também vai ter Leilões De cavalo Manga Larga Marchador Além também De alta feira De agronegócios Tem bastante Standes por lá Olha só Adriano A expectativa De público Para esse ano É recorde Eles estão esperando Eles estão esperando Em torno De 220 mil Pessoas Para essa Grande festa Para esse grande Evento E também A movimentação Financeira Que para esse ano Está na expectativa De 25 milhões É também Um recorde Esse evento Também conta Com palestras Técnicas Standes Como nós já dizemos Diversificados Com várias Feiras De agronegócio Ali Mas também Tem restaurante Tem espaço Para a família Quem quiser visitar Quem estiver visitando O parque Vai poder também Participar ali De uma grande festa Nós estamos Nos preparando aqui Adriano Daqui a pouquinho A gente vai estar Indo para lá E a gente vai acompanhar Toda essa movimentação E durante o dia A gente vai voltar Durante a nossa programação Com outras informações Trazendo tudo O que acontece Aqui nessa Trigésima oitava Exposição Nacional Do cavalo Manga Larga Marchador Eu fico por aqui Adriano Com essa imagem Da linda cidade De Belo Horizonte Desejando a você Um bom dia Um bom dia a todos Beleza Zé Um ótimo dia Para você também Um ótimo dia Para todos E não vai esquecer Do nosso queijinho Um grande abraço Bom trabalho Para todos vocês Bom e com essa participação Do Zé Cunha A gente chega também Ao final desta edição Do Bom Dia Produtor Lembrando que tem participação Hoje ao longo de todo o dia Durante a nossa programação Ao vivo de Belo Horizonte Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Um excelente e abençoada Quinta-feira A gente volta a se encontrar Amanhã às 7 horas Aqui em mais uma edição Do Bom Dia Produtor Até lá Tchau, tchau